Olá, meu nome é Mario Ralfreis e estou fazendo esse vídeo para avaliação da lista de exercício nº 6 da matéria elementos finitos em sólidos. Primeiramente, eu vou fazer uma parte, vou utilizar uma parte 3D, deformável, sólido por revolução. O tamanho de malha vai ser aproximadamente 800, todas as unidades estiométricas vão ser feitas em milímetros e, primeiramente, vou fazer aqui as linhas com as seguintes coordenadas. Vou começar com 0.05, depois 305, 310, 110, 10, 110, 20, 90, 20, 90, 10, 0, 10, 0, 5. Feito isso, tenho essa geometria aqui, que é a seção transversal da parte que vai ser revolucionada. Então, esse é o eixo de revolução, vou ter que rotacionar esse eixo em 90 graus. Para isso, vou utilizar aqui a ferramenta de translação, trocar ela aqui para rotação, colocar aqui em mover, mover essa entidade em torno da origem, 0, 0 e mover de um ângulo de 90 graus. Pronto. Pronto. Agora o eixo de rotação está aqui na horizontal. Eu posso voltar, clicar aqui em dólar. O ângulo de revolução aqui é de 360 graus. e pronto. Criamos o cilindro externo da estrutura. A segunda parte é o cilindro interno que vai ser feito por extrusão. Para criar o cilindro externo, vou usar um movimento circular com dois pontos, sendo a primeira origem e o segundo ponto sendo 0,5. Faço a extrusão, puxo 300 milímetros e aqui está o nosso cilindro. A terceira parte também será feita por extrusão. Também é um cilindro, também começa na origem e o segundo ponto é 0,15. Feito esse ponto, volto, faço a extrusão, puxo 10 milímetros e tenho aqui a nossa placa que vai estar em contato com tanto o cilindro como o tubo. Em seguida, vamos definir aqui os materiais. Primeiro vamos definir o material que vai ser utilizado por tubo e por cilindro. aqui em elástico. Módulo de Young, 200.000 MPa. Coincidente por ação, 0. Está certo aqui? 200.000 MPa. Pronto, agora está certo. Ok? Segundo material, também propriedades elásticas. Coincidente por ação, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2 milhões de MPa. Coincidente por ação, 0. Ok. Agora temos que criar as seções para cada um desses materiais. a seção 1 utiliza o material 1 e a seção 2 utiliza o material 2. Agora vamos assemblar essas seções. Vamos criar primeiro o set 1. Vai ser atribuído para a nossa parte 1. Então vamos selecionar aqui. Selecionei a minha seção. Criar aqui para a seção 1. Ok? Agora a seção 2. A seção 1 também vai ser atribuído para a parte 2, porque ela também é o mesmo material. E a seção 2 atribuída para a parte 3. Certo. Atribuídas as seções para cada material, temos que fazer o assento. Então vamos colocar aqui a parte 1 e vamos definir como independente para a gente poder malhar na instância ao invés de malhar na parte. Colocamos a parte 1. Venho aqui e coloco a parte 2. E agora eu vou ter que rotacionar essa parte 2 para que ela fique dentro do cilindro, dentro do tubo. Então eu vou selecionar aqui rotação. Rotacionar essa parte. O primeiro ponto da rotação é a própria origem. O segundo ponto da rotação eu vou colocar ele ao longo do eixo ilícito. Então eu vou colocar aqui com rotacionar de 90 graus. e agora o tubo está dentro um do outro. Agora não dá para ver. Posicionar a instância. Vamos colocar agora a placa, parte 3, também independente. Ok? Temos que rotacionar a parte 3. Começando também aqui da origem. Rotacionar ao longo desse eixo y de 90 graus. Ela rotacionou aqui. Desconfinamos a posição. Agora temos que translacioná-lo para o lado de cá. Então vai acontecer o primeiro ponto acontecendo a origem. E o segundo ponto como sendo 300 em x. Então ele vai mover de lá para o final. Agora com a placa e o tubo assemblados. Todo o nosso problema está montado. Podemos seguir para a criação do nosso stack. Que é o nosso passo de carregamento. Então vamos criar aqui um passo 1. Estático geral. Pequenos deformações. Ok. Em seguida. Temos que fazer as interações. Então os contatos que a gente vai ter e as restrições. Então primeiro eu vou criar aqui. Criar uma interação. Do tipo surface to surface. E aí ele vai ser aqui. Eu tenho que selecionar aqui a superfície master. Que vai ser aqui o contato do nosso cilindro externo com a placa. Então uma superfície master. Vai ser a face do tubo. Para selecionar ela eu vou ter que esconder. Aqui. Esconder células. Esconder essa placa aqui. Então. Pronto. Célula sumiu. Está escondida. Agora ele pede de novo para a gente selecionar a face. Essa face aqui. Ok. Pede o tipo de slave. Vai ser também uma surface. Inverto a seleção. Viro câmera. Agora eu seleciono a placa. Do ar. Então. Propriedade de seleção. A gente vai ter que adicionar aqui. Propriedade do tipo contato. Mecânico. De comportamento normal. Heart contact. Clicamos em ok. Todas as outras opções aqui a gente mantém no padrão. Ok. Ele criou aqui a interação de contato entre o tubo externo e a placa. Agora a gente vai voltar aqui a seleção. Eu quero criar a restrição entre o tubo interno ou cilindro interno e a placa. Para fazer com que os deslocamentos sejam os mesmos entre as duas faces. Para isso eu vou vir aqui em constraint. Tipo tie. Pedi para selecionar o tipo de superfície master. É uma surface. É essa superfície aqui interna. Dome. O slave também é uma surface. Troco de novo a minha visão. Selecionando aqui a placa. Ok. A gente mantém aqui as propriedades padrões. Programa. Ok. E agora a gente criou tanto a restrição entre a placa e o tubo. Como o contato entre o tubo externo e a placa. Certo. Então agora temos que colocar as nossas cargas. Primeiro nós vamos criar aqui o nosso engaste do lado esquerdo. Pronto. A gente vai aplicar ele no step inicial. Displacement. Continuo. Selecionar a região que a gente quer engastar. São ambas as regiões. Tanto do tubo externo como do cilindro interno. Vamos engastar todos os graus de liberdade. Pronto. Todos os graus de liberdade de ambas as regiões aqui estão engastados. E agora vamos aplicar a carga. Aplicar a carga no step 1. Ela é uma carga de pressão. Que vai ser aplicada nessa superfície. E vamos fazer uma carga inicial de 100 MPa. A pressão inicial de 100 MPa. Aplicamos a nossa pressão. Em seguida, temos que fazer a nossa marca. Como a gente pode ver, o amarelo aqui significa que o abacus já está indicando que a nossa parte, nossa instância aqui, ainda não está adequada para ser manada. Então a gente vai criar algumas partições. Então, primeiro eu vou criar os datoplane. Vou criar um datoplane em xy com um offset de 0. E ele vai criar esse plano xy aqui. Depois, xz também com um offset de 0. E ele cria esse plano. Depois eu vou criar um yz com um offset de 90. Para cortar aqui nessa face. E um offset de 110. Na outra face dessa parte. E em seguida, já temos aqui todas as partições corretas. Vamos criar aqui, mas particionar de acordo com o datoplane. Vamos fazer um datoplane. Então, selecionar as células que vão ser particionadas. Tudo. Selecionar um datoplane. Participar. Fazemos de novo para o outro datoplane. Já participaram algumas partes. Algumas já ficaram verdes. Agora a gente faz para esse plano de corte. E para esse plano de corte. Agora toda a nossa parte está verdinha. Indicando que todas as nossas instâncias aqui estão adequadas para serem manhadas. Vamos definir aqui o tamanho dos elementos. Utilizar um tamanho aproximado de 5. Ok. Vamos fazer tudo para o particionamento aqui global. A malhagem global. E ele gera para a gente essa malha. Que é uma malha razoável. Para ser rodada. Em seguida, vamos para os nossos jobs. Vamos no job. Criar um job. Modelo 1. Vamos manter aqui as configurações padrões. E sumir de tempo. Esperamos até rodar o nosso resultado. E pronto. Podemos visualizar o resultado. E ver aqui que ele obteve um resultado mais ou menos parecido com o que ele esperava. analisando teoricamente. Certo. Para uma pressão de 100 MPa. Essa região aumentada aqui. A gente obteve aqui uma tensão equivalente de Mises de 379 MPa. Nosso objetivo é chegar em aproximadamente um S de Mises de 500. A gente quer saber qual a força que vai gerar essa tensão de Mises. Então, vamos voltar aqui no nosso modelo. Na força. Vamos alterar aqui o valor da nossa força. Vamos testar aqui com 150 MPa. Ok. Juntamos no nosso job. Mandamos ele sobre MT novamente. E ele vai recalcular o nosso modelinho. Agora com uma pressão de 150 MPa. Vamos visualizar os resultados. A gente vê que a gente passou um pouco. Agora a gente já está em 568 MPa de Mises. Certo. Então, podemos rodar aqui mais uma simulação. Mudando a nossa carga. Vamos tentar aqui com 132 MPa. Já ficamos com o nosso job. Submeter. Trabalho completo. Vamos para os resultados. Vemos que chegamos aqui bem próximo dos 500 MPa de Mises. Tchau. 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 Tchau.